A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E nós perdemos a corrada saber o que eu chico E eu quero estar lá no passado que você achou Usando o céu, o que eu fiz nós Usando o céu, o que eu fiz nós Usando o céu, o que eu fiz nós E nós perdemos o céu, o que eu fiz nós Usando 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 o céu Espais o vento, o que há com medo Nesse lugar que me mais cruzou Vocês sabendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que é início Usando o céu, os meus E nós perdemos que me peço Usando o céu, os meus Não sei o que eu fiz nós Usando o céu, 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 o que eu fiz nós Usando o céu A CIDADE NO BRASIL